O que é isso? O que é isso? Já bebeu o Whatsapp? Não, aqui eu bebo isso. E você? Eu to bebendo o Whatsapp. É o Whatsapp aí? E você, já tomou o Whatsapp ou já usou? Conhece alguém lá da sua família que usa o Whatsapp? Toda marca de caixas eu conheço, já fui lá biqueiro, mas esse Whatsapp eu não sei o que é. E você, até hoje nunca bebeu o Whatsapp? Eu continuo repetindo que o Whatsapp é isso aqui. Então é isso aí. E você, já usou o Whatsapp? Eu já ouvi o seguinte, eu já ouvi falar. Mas nunca ouvi? Mas no momento que eu vou completar 45 bônus, eu nem nunca vi. Mas conhece alguém que usa o Whatsapp? Eu conheço pessoas que bebem caixas, como esse aqui. Esse, 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 esse que tá aí, o outro que tá do outro lado. Tinha essa barraca aí, ó. Ele tá vendendo uma verdura porra aí, ó. Eu sou daqui da Bahia, eu sou de vida, isso funciona. Mas nunca usou o Whatsapp? E nem, e nem quero usar, e nem quero, não quero nem ver. Não quero nem ver. E esse daqui diz que nunca bebeu o Whatsapp. Então é isso aí. Eu sei lá que diabo é isso, rapaz. Eu sei lá que diabo cê tá falando aí de Japi-Jap, que eu nunca vi essa desgraça. É lá que diabo.